O meia James Müller foi anunciado nesta quarta-feira como o novo reforço do Braga. O jogador inglês, de 37 anos, assinou o contrato por uma temporada, após passar oito anos no Liverpool. Além disso, o clube também apresentou o atacante brasileiro, João Pedro, ex-fluminense, até 2028. Ele estava desde 2020 no Watford e agora se tornou a contratação mais cara do clube inglês, por 34 milhões de euros, aproximadamente 188 milhões de reais. É muita grana, né?